O você, o que, vai ficar feliz O você, o que, vai ficar feliz O você, o que, vai ficar feliz O Baracá vai fazer um gol 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 Quem vai fazer um gol? O Baracá vai fazer um gol O Baracá vai dar a assistência A previsão. O Roberto achou a caneleira. O Magal me lembrou o Mineiro. O César salvou o gol. A galinhada tá curtindo as férias. 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 A galinhada tá curtindo as férias.